Eu acho que você vai ganhar muito no stream, mas eu sei que um dia você vai ganhar muito stream, mas nesse dia tu vai acordar. Você trampa? Esse é o meu trampo, cara. Eu faço 4 horas de stream por dia, depois eu fico o dia inteiro editando vídeo. E ainda tenho que lidar com a Rosângela. Nossa, é só felicidade. Brincadeira, amo vocês. É divertido, sim. É divertido. Tirando a parte de citar vídeo, que é foda. É foda. É foda. Ok. Nem quando fizer 12 a 0, você der meio-dia. Quê? What? Fazer 12 a 0? Eita, pô! Como é que eu lido com isso? Eu tenho que baixar isso aqui e torcer que eu consiga combar e viscerar no próximo turno pra matar esse. Porque senão eu vou tomar 14 danos assim, cara. Ô, Guilherme, quantos anos você tem, velho? Eita, pô! Esse taunt foi ruim pra mim. Foi bem ruim. Ou não! Ou não! Ou não! Foi beleza, foi beleza. O que eu prefiro? Tudo sobrecarga é engraçado, né? Eu acho que eu prefiro um 4-3 mesmo. Isso é muito ruim dele. Beleza. Vamo aí. E aí, eu quero bater nesse bagulho aqui, ó. Posso ser punido por um Totten Healing. Foda-se. Eu acredito. O Zane é tipo um filho. Conta aquela pessoa pensa que é tudo legal. Até é trocar a fralda, velho. Como conseguirem ir ganhando destaque na stream e tal, cara? Eu faço todo dia vídeo. E aí, desde que eu comecei isso, eu posto nos grupos mais famosos de Hearthstone. Ok, vamo aí. Eu vou continuar baixando criatura. Eu posto todos os grupos de Hearthstone grandes, que é o Facebook, que é o Way2Pro e o Hearthstone Brasil. Eu faço vídeo todo dia no YouTube, daí eu posto lá. Praticamente é isso que eu fiz, sinceramente, entendeu? No começo eu postava em outros grupos, mas eu não acho que rendeu bosta em nenhum nos outros grupos. Ou melhor, eu ainda posto também em outro grupo, que eu esqueci o nome. O Querido Diário. Ok, vamo ver se ele ganha. Não ganha! Por que será, né? Pergunta se ele pensou nisso. Ai, ai. Fuck. Ok, eu não quero baixar nada disso. Ou será que quero? Tempo! E, cara, é sem insistir. Tem um cronograma, seguir o cronograma, insistir. Mas, sendo franco, você tem que ter algumas qualidades, certo? Pra dar certo, humildemente falando. Eu acho que minha qualidade é ser carismático, eu não jogo bem igual os streamers mais fodas por aí, mas eu jogo razoavelmente bem. E sou engraçadinho, sou retardado. Então, você tem que ter qualidade, certo? As pessoas procuram coisa na stream. Você tem que saber o que o seu público procura, até. Tem gente que procura peitos, velho. E eu não julgo isso. Tem gente que procura cara que sabe jogar pra caralho. Tem gente que procura ser engraçado ou meio termo de alguma coisa. Peitos e... E carismático, peitos e jogar bem, velho. Alguma coisa você tem que brilhar, velho. Teu 20 anos. Então, cara, você tem 20 anos, mano. 20 anos, mano. Você tá agora, nessa idade. Você vai mudar muitos conceitos da sua vida, velho. Vai na minha, vai na minha. Tipo, é muito difícil você namorar. Se você tá namorando desde os 15 anos, você falou 5 anos aí, tá? É muito difícil você namorar alguém... Bora aí, bora aí, bora aí. Você namorar alguém dos 15 anos e continuar namorando essa pessoa pra sempre, velho. É muito difícil. Não é... É muitas poucas pessoas que você tem que fazer isso aí. Porque você muda muito a cabeça, velho. Você vai mudar muito a cabeça. Você... Eu com 15 anos, eu... Eu surraria aí. Eu com 15 anos. Fácil. Fácil. Então, tipo... Você... É... Relaxa, cara. Relaxa. Você vai encontrar coisa muito melhor. Você vai encontrar quando ficou pistola, quando sua mãe falou que deu um PC pra alguém. Lembra? Tipo, não foi, velho. Foi... Deixa eu contar os dramas da minha vida. Minha família, velho. É... Ih, cara. Pera aí. Porra, velho. Que porra é essa? Ok, tudo bem. Tudo bem. Tem o letal aqui? Será que eu tenho o letal? Eu tenho... Bra-bra-bra-bra-bra-bra-6-7-10 de dano. 12. Motherfuckers! É isso mesmo? 6-7-10-12. Nossa, Easy Games Life. Right? Eu sou fã implementado Malandrémente Tá pisando na bola Eu voltou no face E ganhou assim E eu cai Que porra ta acontecendo Não caí não Vou ter o letal Meneus do céu Que porra ta acontecendo mano, que que é esse delay mano Ah não é o betonets zoando de novo ou sou eu mano Eu to normal mano, é o betonet Me segura as portas ai filho da puta É o que que ta acontecendo velho O bom é que o Dezis soube consolar o menino, eu soube? Desculpa se eu falei. Eu perdi o Letal, o Metal NET, o que está acontecendo mano? Eu estou aqui mano! Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus! Metal NET eu te odeio, eu te odeio. Não tem como não odiar o Metal NET. Olha que delícia! Ai que gostoso! Vamos perder o Letal. Ai meu deus do céu, que delicia, que legal, que legal, que legal, bacana, bacana perder um letal assim né, mano, que porra ta acontecendo mano, eu não sei, minha internet parece normal aqui, eu não sei o que ta acontecendo, perdemos velho, laptop 2016, o que ta acontecendo, minha cabeça, uma loucura, ok, tristeza e bravesa, tristeza e bravesa, fiquei triste velho, fiquei triste, ok, não vou abaixar isso, não vou abaixar isso, nem usar moeda nem a sua, Mac é ruim porque não é competitivo com muita coisa, esse também é um dos problemas, isso até que tipo, mano tem vários problemas no Mac, tem os seus benefícios, mas Mac mano, é pra quem realmente precisa de um Mac, pra quem realmente precisa, quando você trabalha com edição de vídeo, fotos pesadas, é até entendível, eu acho que vou usar esse dragão aqui, é bom, é até entendível, porque ele realmente trava menos que o PC, porque o PC é meio que, eu prefiro PC, defendendo o Mac, só apontando os benefícios dele, porque o PC é praticamente um carro que você monta as peças do jeito que você quer, isso não quer dizer que a compatibilidade dos hardware vai ser perfeita, o Mac é programado, é feito, pra tudo funcionar perfeitamente junto, por isso ele tende a ter menos problemas, e quando você trabalha com coisas mais pesadas, sério, mano, eu direto editando vídeo aqui, meus bagulho da cresta, eu edito vídeo e dá merda toda hora, então, faz sentido você ter um Mac com essas coisas, mas minha mãe não faz isso, não trabalha com isso, não faz nada disso aí, ok, ele deu bastante azar aqui, mais ou menos né, ele tinha que acertar dois mísseis, não foi tanto azar assim não, mas é mano, o Mac é o dobro do preço, pra um mesmo computador comprar pela metade do preço, e se você não precisa de um Mac, uma coisa bem específica, não é bosta você comprar, ok, eu vou jogar isso na curva, não sei se, ou faço isso e faço isso aqui também, mas eu prefiro fazer isso aqui mesmo, continuar pressionando ele, eu não gosto da Apple, a Apple é muito estrelinha, velho, é muito estrelinha, ele é isso, eu sou designer e odeio o Apple, velho, então, e era pra mano, da minha área todo mundo ama a Mac, ama, ama, bangloriza, eu não gosto de Apple, Apple mano, eles se fecham muito no círculo dele, mano, que é só Apple com o Apple, velho, é Deus pra eles, e tem que funcionar só com o Apple as coisas, né, eu odeio isso, velho, iPhone, eu tenho um iPhone, eu ganhei esse iPhone, funciona bem, funciona bem até hoje, vírgula né, mas ele tá vivo até hoje, mostra como o aparelho é bom, mas coisas como tipo, você não consegue conectar o fone, e conectar no seu computador e buscar os arquivos sem queda, não, você tem que baixar o iTunes, tem que baixar o iTunes e fazer do jeito que os cara quer, velho, tá tomando o cu, é idiotice demais, é idiota, velho, é idiota, simplesmente idiota, mas isso aqui tá normal, não é a internet, é o Battle.net, então deve ter zoado, é idiota, velho, aham, ok, aí, uuuh, apresentando-me para o serviço, idiota, design gráfico, vamo aí, taverninha, vamo aí, a história do iPhone e piscina, cara, não é grande coisa essa história, mas eu posso contar sim, ah, isso é chata, eu posso usar a entrada do coliseu, se é que eu confio que ele não tenha, não, não vou confiar, nem fodei, não, mano, não vou confiar que ele, que ele tenha, como é que fala, eu podia arriscar, ver se ele não tinha dragão, bom, ele não tinha dragão mesmo, vai foda-se, eu não ia arriscar, não tem porque eu não baixar isso, isso aqui é praticamente um reciclar cartas, então vou baixar, porque eu não tenho nada para baixar, quer dizer, será que eu baixo isso aqui? É uma 3-6, mas é uma 3-6, não vou fazer muita coisa, vou baixar isso e o chefe de gangue mesmo, chefe de gangue, eita porra, ok, vamo aí, vamo aí, para de gritar, Burger King é o dobro do tamanho do mech, é mais caro também, uau, isso foi bom para ele, uau, devaluí, girafas é top, minha irmã falou aqui, então, a história do iPhone foi que tipo, eu tinha um, eu tinha, é ótimo né, eu tenho um grande amigo ainda, e na festa de aniversário dele, ele jogaram ele na piscina, ele estava com o iPhone dele no bolso, esse iPhone aqui, aí o iPhone parou de funcionar né, aí ele falou então, vocês vão me pagar um outro iPhone, mano, porque iPhone não é brincadeira não, preço, não quero saber véi, aí foram lá e pagaram um iPhone novo para eles, só que daí uma semana depois, esse aqui, meio que secou, e começou a funcionar de volta, ele falou, eita porra, tem que se livrar da evidência, ele deu uma grana a mais e comprou um iPhone melhor, o 5S na época, daí ele me deu esse aí, foi muita vontade dele, porque ele conseguia vender isso para um bom preço, e aí, eu não faço nada? eu não vou fazer nada não, nem fudendo, nem fudendo! o cara me deu uma pano para o Tese, ele xingou o cara, ainda falando, af, versão antiga, que bosta, odeio o Apple também, detalhe, não sei se era uma boa você falar isso, índio, e aí, isso que você fala é ok né, eu falei exatamente isso, o cara me deu um iPhone, daí eu falei, af, versão bosta, odeio o Apple, na hora que ele me entregou, eu virei e falei isso para ele, podem acreditar no chinês, chinês é o meu amigo, o Eric Kanashir aqui, é a pessoa que vocês podem mais confiar na minha vida, ele fala só a verdade, eu não sou o Ivan, não, quem manda na Keep Game? Marduk, quanto é o salário? Zero, vai rolar, Nudo, acredito que não, falou exatamente desse jeito, quer dizer, fala meu nome, Anun, 4545, eu não gosto da Apple, 10 2016, tem um iPhone, não trocou para um Samsung, ai, de novo essa putaria, velho, de novo, ah, bom, bom, muito bom, você está bem aí, minha filha? e aí, o que eu faço aqui, galera, acho que eu olho na Areia do Sol mesmo, eu gosto disso aqui, velho, isso aqui que é engraçado, vamos baixar isso que é engraçado, vai, só pela zoeira, vixe Maria, aí é o terror, velho, é o terror, mano, ele vai ter que pingar a galinha, velho, poderosa invenção, sente a galinha teleguiada aí, cuzão, o tempo está se esgotando mesmo, tá foda, de pessoa que não, fala que não gosta da Apple, que compra a capinha do celular com o puro, para parecer o símbolo do céu, e essa capinha, aliás, eu ganhei, eu ganhei essa capinha, eu ganhei, e nunca comprei nenhuma outra, eu ganhei só essa capinha, toda a minha vida, e eu estou usando ela até hoje, juro por Deus, ok, ai, ai, eu gosto, eu gosto muito, as armas homens, como assim, eu não bufou o imp, velho, que preconceito, velho, que preconceito, gente, eu não vou deixar barato, eu prefiro ir face, quais os benefícios de entrar nesse negócio, Marduk, o que é, fala a verdade, eu nem sei, a verdade é, é troca de, de marketing, vocês estão ouvindo falar, a gente está discutindo aqui, falando do time dele, está entrando na cabeça de vocês, vocês estão idolatrando agora, a equipe game, que só tem pica grossa lá, velho, literalmente, né, velho, os caras só grandão lá, mano, tô, tô aguentando aqui, ixi, mano, tô caindo na poça, aqui, ixi, melhor parar de falar, enfim, eu também tô ganhando mark em cima disso, né, porque agora eu tô na equipe deles, certo? Novo anime, de graça, até o ônibus errado, finge que é parceiro, meu internet, muito estável, de fato, está mesmo, nossa, olha o desespero, da pessoa, mano, sente o desespero, mano, tá sentindo? E essa sinergia infinita que eu tô pegando, isso é letal? Isso é 9, 12, 14, quase letal, velho, vixi, eu posso baixar uns zeros com o escudo divino, velho, demorou, mano, eu vou pressionar até o talo dele aqui, mano, olha isso, olha essa sinergia, mano, como é que ele me para, só com o golpe flamejante, ele não tem golpe flamejante, se ele não teria usado nesse último, em vez dessa bossinha que ele fez aqui, então, fogo, é shit, let's go, olha essa sinergia como vai, mano, eu montei um rank de decked aqui, mano, esse cara joga muito lento, meu Deus do céu, peraí, celular, alô, 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 boa tarde, tudo ótimo, como vai você, Michele? Oba, tá bom, desculpa, eu não entendi, pode? Não, pera um pouquinho, escuta, se eu tenho que pagar alguma coisa a mais, porque se eu tiver que pagar alguma coisa a mais, é melhor nem ligar, viu, que eu tô fudido na vida aqui, tá rolando não, gastar mais grana, então, beleza, liga aí de volta, tá, ok, que é isso, fica à vontade, beijão, ok, e aí, tese, isso é ilegal, o que? 200 a hora? só o Fred, eu escuto a conta, velho, ai, me sério, ai, meu Deus do céu, eita, pô, que ela chegou, ok, eu quero canterar isso, eu sei que canterar isso, você paga pra transar, não, não falei, pagar nada, velho, cê é louco, pagar dinheiro pra transar, não tô com grana, falei, é telemarketing, é telemarketing, galera, é telemarketing da Oi, falando sobre novos benefícios da minha conta Oi, que provavelmente eles são lá, então, eu tô vendo aqui que seu plano é o Oi, conta pago 50, a gente pode melhorar a sua conta aqui pra 200 mega por dia, 200 mega, uau, você só estaria pagando 3 reais e eu falo, não, 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 pagar o caralho, eu quero que um dia vocês liguem pra mim e falam, mano, você vai pagar 3 reais a menos e você vai ganhar isso tudo aqui, eu falo, beleza, aqui você tá pagando o outro, Oh meu Deus, olha esse deck, mano, tá voando, segura o maluco, tá doente, beleza, e aí eu continuo controlando igual a Rosângela sugere? Então vou fazer assim, eu sou caçador, mano, sou agressivo, agressivo? Quem usa Cell dá Oi, Oi, maluquetes, com todo o desrespeito ao meu preconceito contra Michelle, Michelle tem nome, é nome de, Michelle, prazer, você já foi assaltado? Já tentaram me assaltar duas vezes, e eu resisti e não levaram nada, Um dia eu morro assim, Ah, ok, você tá envolvido com prostituição? Não, ai, ai, é só garia, e aí, você já assaltou? Já, porque, você mora no Brasil, claro que ele já foi assaltado, né, se você não sai muito de casa, não é tão difícil ser assaltado, ok, valor, valor, impressionante, malaramente, toda Michelle é puta ou toda a puta Michelle? Fica aí o continuamento, eita, porra, o que é meio bagunho mesmo? Nossa, barreira de gelo, que carta inútil, pensa numa carta inútil, o que eu tô fazendo, assim é melhor, o barro aqui, e baixa o bicho, beleza, beleza, se um dia fosse assaltado, eu preferia levar na bunda, ou que levarem seu celular, celular, né, ou que levarem suas ideias, que a gente vai levar em Jesus, oh, f***, oh, s***, eu tô mais com medo agora, agora, vai, f***, não só barraco, boom, nossa, minha mãe, é a Michelle, mano, por que eu faço isso? eu não acredito em você, Felipe Godi, eu não acredito em você, eu não acredito em suas linhas, oh, meu Deus, eita, porra, what? ah, ok, isso não é tão ruim, por um momento eu falei, mano, imagina você dar um controle mental aqui, o bagulho ia ficar doido, mano, o bagulho ia ficar doido, bora, ihihih, uhuhuhuhuhuah, ok, ok, o que mais? what more? eu tenho na mesa 12 de dano, interesting, 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 ok, it is time, it is time, to go, to the face, misplay, acho que tudo bem, misplay, não tem dado algum de dano aqui, mas eu acho que eu prefiro pingar a cara dele mesmo, né, tá beleza, beleza, tá beleza, tá beleza, tá beleza, isso, eita, não, zé, eita, tí se, tí, tí, tí spray, tí tí, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri